Boa noite senhoras e senhores brasileiros, para acabar com o preconceito racial, para acabar com o preconceito homossexual, para ajudar os deficientes nas ruas e calçadas do Rio de Janeiro, para proteger a dona de casa brasileira e para acabar com essa brincadeirinha, vote no Perninha, meu número é 07RENÉ05.